Eu, dos malucos, não mancavão Nida de ser, nem me danhá quem Ao final, excelente, deixe-me ver no pecho a vez, é meu mesmo Mãe, sim, tu primordar Sã-tut-xavô, duchman e tumarô Meniga, amanglou De, poa nada, o meu mesmo Amor, amanglou Amor, amanglou E que o aluno, doi paulo e sano, cretendo de verdade Era amigliado sopra, e zoranesso O sugane, socerou, camionese do outro lado E o aluno, doi paulo e sã-tut-xavô E o aluno, doi paulo e sã-tut-xavô Ae-aááááááááááááááá É a lã de monel Sem meca Farou-lo vivendo Amor O ano e tudo mundo mal tinha muito tempo Se tudo é ato na A homens e vêm no Pépralece e chavesse E mametece Pra gerolese O Porsche Soutinda Ali penulte vozinha de gozaça A homens e vêm no 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 A homens e vêm no